É a Rádio Imperatriz no torneio Master 50 do Quilombo, 21ª edição. Você vai conferir agora pelas imagens do nosso canal no YouTube. Esse time de verde aí que vai dar a saída de bola é o Amigos de Terça. O de branco, camisa branca e calções pretos é o time do Quilombo. Aí o Amigos de Terça que precisa da vitória, que no jogo passado perdeu de virada de 2x1 do zoológico BH. Está aí chegando com o Quilombo, chutou forte o goleiro, acabou pegando a bola, acabou saindo. Vamos conferir a escalação do jogo do Amigos de Terça. O goleiro é o Flávio, número 1. Camisa 3, Aloysio. O 2 é o Luizinho. O 7 é o Carlinho do Bar Central. O número 5 é o Maidano, 16 e Uri. Camisa número 20 é o Pérez. O 22 é o Cavalo. O 4 é o Denilson. O 8 é o Alípio. O técnico é o Léo. Agora pelo Quilombo. O goleiro é o Giló, número 1. O 2 é o Dinho. O 20 é o Reginaldo. O número 5 é o Hamilton. O 10 é o Gilson. O 9 é o Denilson. O 18 é o Valdésio. E o técnico é o Roubão. O 10 é o Valdezio. O 10 é o Valdezio. O juiz desse jogo aí é o Paçoca. É a Rádio Imperatriz do torneio Má 50 do Quilombo no campo do Santa Paula Está aí o Quilombo tentando chegar à grande área do Amigo de Terça A bola acabou espirrando no chute forte e acabou saindo Vai cobrar a lateral o Quilombo Está aí o Reginaldo com a bola O Reginaldo acabou chutando, acabou cortando a zaga do Amigo de Terça E no terceiro jogo teremos o Santo Neves Que vai jogar contra o Real Nevense Esse é o último jogo de hoje Você acompanha aqui com a gente pelo nosso canal no Youtube Vale a pena lembrar aí que o torneio começou no dia 25 de julho O Quilombo ganhou de 3 a 2 o Real Nevense E o Zoológio ganhou do Amigo de Terça por 2 a 1 de virada O Santos goleou de 4 a 1 o Quilombo Freitas Está aí o Quilombo Acabou tirando a zaga do Amigo de Terça Ficou com a bola com o Reginaldo Que acabou chutando forte aí A bola coleira acabou espalmando Vai para o ataque com o Amigo de Terça Esse é o Dinho do Bar Central Que já cruzou a bola pela lateral direita E acabou ficando aí na zaga do Quilombo Que acabou chutando a bola para frente Está aí disputando a bola o Reginaldo Jogadores reclamam muito do Quilombo Pedindo a falta mas o juiz acabou Está aí o Quilombo fazendo o seu primeiro gol Gol Para o Quilombo Está aí o Gilson que comemora Agora o Quilombo 1 Amigos de Terça 0 Aí o Amigos de Terça agora tem que correr atrás Porque já perdeu o primeiro jogo E parcialmente agora está tomando aí de 1 a 0 Logo nas etapas iniciais do primeiro tempo A bola o Guilherme Vamos, vamos 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 Vem, vem 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 Está aí o amigo de terça Indo para o ataque Essa cobrada lateral Pelo time do Quilombo acabou Começando a bola Pela zaga Condinho que acabou A bola para frente Ficando aí nos pés do Gilson Que fez o primeiro gol do Quilombo Está aí o Gilson novamente Gilson está subindo E acabou a bola ficando aí Parando na barreira Do amigo de terça Gilson recebendo a bola novamente Estava tocando aí para o Reginaldo Reginaldo Preferiu tocar a bola Está aí o Paçoca aí marcando Acabou marcando a falta o Paçoca Deu cartão amarelo Para o Amigos de Terça Quem recebeu esse cartão amarelo aí Foi o Cavalo Está aí o Quilombo que vai fazer Essa cobrança de falta Aí o Dinho Acabou chutando a bola Ficou preso aí nos pés Do Carlinhos Do Bar Central Que levantou E a bola novamente Bateu no goleiro Do Quilombo Voltou e acabou saindo É lateral Para o Amigos de Terça Cobrar A cobrada é a lateral O juiz acabou Marcando a falta Em cima Do Amigos de Terça Daí o Maidano Acabou chutando a bola Em cima do jogador Do Quilombo A bola acabou saindo Pela lateral Está se recompondo O Quilombo Está aí Recebendo bem a bola Aí pela direita Aí o Gil Soltou do primeiro gol Que acabou chutando a bola E o goleiro Acabou espalmando O Amigos de Terça Já está subindo Para contra-ataque Está aí o Carlinhos Do Bar Central Está aí o Reginaldo E o Gilson Tocando a bola Na zaga Regaça Regaça Está lá né Acabou Chutando a bola Do meio De campo Para o Denil Na grande área Que tentou Mas não deu sorte Não conseguiu fazer O segundo gol Do Quilombo Está aí o Valdésio O juiz acabou Marcando a falta Esse juiz Da partida É o nosso amigo Paçoca Está aí o Reginaldo Batendo de longe O goleiro Acabou espalmando A bola E acabou voltando Para o Reginaldo Que preferiu Deixar a bola Saindo pela lateral Já cobrada Esse é o Maidano Acabou recuando Para o goleiro Flávio Que acabou Tocando a bola Recebeu Recebeu o Maidano Pela ponta direita Acabou chutando Cortou a zaga Do Quilombo E acabou Sobrando Nas mãos Do goleiro Flávio Que já botou A bola Para frente A bola acabou Saindo Pela lateral Lateral Para o Amigos De Terça Deu um cortinho Por baixo A bola Acabou saindo Pela lateral Pelo Valdez Do Quilombo Aí o Valdez Cobrou a lateral Acabou saindo A bola Pela linha De fundo Tiro de meta Para o Amigos De Terça Fazer a cobrança Já se recompõe Mal E dano Está lá o Carlinho Do Bar Central Tentou passar E a bola Acabou ficando Na zaga Do Quilombo Que já chutou A bola Para frente Lateral Novamente O Amigos De Terça Lateral Cobrado Chegando Novamente O Quilombo Esse Tocou a bola Para o Reginaldo Que toca Toca novamente Para a esquerda Tentando chegar Com perigo Ao gol Dos Amigos De Terça Acabou chutando A bola E acabou Fazendo o gol Gol Denilson 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 fazendo 2 a 0 Para o Quilombo Em cima Do Amigos De Terça Aqui no Santa Paula No Campo Do Freitas Você vê as imagens Pela Rádio Imperatriz Pelo nosso canal Do Youtube Está aí o Dinho Recebendo a bola O Dinho Do Bar Central Tentando Acabou brigando Ali pela bola Acabou ficando Pela zaga Está aí Recebendo A bola Camisa número 3 A Luís Que acabou chutando Para a frente Esse é o Maidano Maidano Vai tentando Subir Acabou deixando A bola sair Pela lateral A Rádio Imperatriz Um torneio Março e 50 Do Quilombo 21ª edição Segunda rodada Esse torneio Vale a pena Lembrar aí A homenagem A Valtinho Menezes Está aí o Maidano Que já pegou A bola Chutando Para a frente Acabou ficando Na zaga Que já briga Bem Está aí o Amigos De Terça Acabou a bola Acabou tentando Cabicear O Maidano Acabou caindo Está caído aí O Maidano Na entrada Da área E o juiz Acabou marcando Falta Aí esse time De verde Que você está vendo Pelas imagens É o Amigos De Terça Quem vai fazer A cobrança Para o Amigos De Terça Bateu na bola O Cavalo Acabou explodindo Na barreira A bola pelo alto Brigou O goleiro Saiu E a bola Acabou Saindo pela Linha de fundo Está aí o goleiro Do Quilombo Está caído ali O Paçoca Está lá O juiz Da partida Está aguardando Ele melhorar Um pouco Lá O que é E o que é O que é O que é É Tomar Se for tomar Uma vacina Daqui a pouco Você confere Nesse Jogo logo após O Amigos de Terça e o Quilombo Você confere aqui na Rádio Imperatriz, pelo nosso canal No Youtube, Jogo Santos de Neves E o Real Nevense Está aí o Amigos de Terça Uma bola prensada Tentando chegar O Amigos de Terça A grande área do Quilombo acabou ficando com a bola Passou a bola aí para O Gilson que acabou Tocando na bola, a bola acabou saindo Pela lateral Quem vai fazer a cobrança da lateral É o Aloysio O Aloysio preferiu Voltar para o goleiro Que acabou chutando a bola É a Rádio Imperatriz no torneio Márcio 50 do Quilombo No campo do Freitas, no bairro Santa Paula Está aí o Carlinhos do Bar Central Dominando a bola Tentou E a bola acabou voltando Para a zaga Se recompondo o Amigos de Terça Que já sai Buscando o contra-ataque aí Está aí recebendo bem O Carlinhos do Bar Central Acabou batendo de perna à direita Fazendo o primeiro gol Do Amigos de Terça Gol Carlinhos do Bar Central Faz o primeiro gol do Amigos de Terça Agora você confere Quilombo Dois Amigos de Terça Um Oferecimento Fazendinhas Campo Belo Com prestações a partir de 300 reais mensais Com um pequeno sinal de entrada Ligue agora 98336-1752 Dois Beleza Acabou chutando aí De longe né A bola acabou saindo Por cima do gol Do Amigos de Terça Aí o Dinho do Quilombo hein Chutou a bola para frente Acabou sobrando Para o Amigos de Terça Maidano Brigando bem para a bola Chegando aí o time do Quilombo Acabou recebendo a falta 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 Para o Quilombo Aí a falta Para o Quilombo Acabou chutando a bola Saiu por cima Linha de fundo Amigos de Terça A CIDADE NO BRASIL Acabou batendo forte o goleiro, acabou espalmando pela lateral Está aí o monobloco que vai fazer a cobrança Está aí o monobloco Acabou chegando o Carlinhos e o monobloco levantou, não foi nada Recompondo aí a zaga do Amigos de Terça Tentando marcar o seu segundo gol Está aí o Maidano, já virou para a lateral esquerda Recebeu o Maidano Vadiu a grande área do Quilombo Acabou cortando a zaga do Quilombo Está aí recebendo o Gilson Todo um dos gols do Quilombo Passando a bola para Valdésio Que acabou tocando para trás Está aí recebendo aí o Gilson Brigando bem o Gilson, tentando aí a grande área Monobloco recebeu, tocou para trás Cortou a zaga do Amigos de Terça Está aí o Luizinho, né? Já recebendo a bola o Carlinhos do Bar Central Pensando, tocou a bola para o meio Chegando o Amigos de Terça com perigo O gol do Quilombo acabou Chutando aí A bola acabou batendo o jogador do Quilombo E voltando para o ataque Gilson Que acabou com o Monobloco Fazendo os passes aí E acabou a bola aí Ficando com o Amigos de Terça Que já recompõe aí o ataque Enquanto o time do Quilombo está pensando O Amigos de Terça está com a bola aí Tocou para a esquerda o Maidano aí Está aí o Aloysio, hein? Aloysio brigando bem pela bola Que se chutou para o meio Acabou cortando a zaga do Quilombo E ficando na mão do goleiro Esse que você vê ali de camisa amarela Do Amigos de Terça É o Flávio Está aí recebendo um Monobloco Pelo lado direito Virou para Gilson no meio de campo Que bateu a bola Acabou batendo na trave Quase o Gilson faz um outro gol, hein? É o Flávio 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 Está aí chegando com o perigo O Quilombo Acabou batendo com a perna Esquerda O Hamilton ficou com o goleiro Que já colocou a bola para frente Está aí o Amigos de Terça A bola acabou saindo pela linha de fundo Tiro de meta para o Quilombo fazer a cobrança Está aí a cobrança De falta do Amigos de Terça Que acabou batendo a zaga do Quilombo E a bola retornou aí para o Amigos de Terça Está aí o Aloysio tentou chegar a bola E a bola acabou saindo pela lateral Já cobrado pelo Quilombo Uma bola chuveirada aí Na grande área do Amigos de Terça Está aí vai tentar fazer o outro gol aí O time do Quilombo Acabou a bola Acabou a bola Chegando o time do Quilombo mais uma vez aí com o Gilson Acabou ficando aí para a zaga do Amigos de Terça Que já acabou mandando a bola para frente O Dinho indo para o contra-ataque Dinho bateu Acabou ficando nas mãos do goleiro do Quilombo O Giló que defendeu bem Está aí o Amigos de Terça Está aí o Amigos de Terça Está aí o Gilson E o Reginaldo Gilson acabou chutando com a perna direita E o Amigos de Terça O goleiro já saiu com os pés fazendo a defesa E jogando a bola Que saiu pela linha de fundo Tiro de meta aí que vai ser cobrado pelo Quilombo Está aí o Gilson Vai bater com a perna direita para a grande área E emendou com a perna direita O Hamilton, a bola acabou saindo pela linha de fundo Tiro de meta para o Amigos de Terça Fazer a cobrança aí Já sai o goleiro aí Que acabou preferindo deixar a zaga Bater a bola para frente Acabou caindo aí o Carlinhos do Bar Central Está pedindo falta Mas o juiz já estava em cima do lance Carlinhos do Bar Central É a cobrança de falta do amigo de terça, bateu com a perna direita, a bola acabou saindo por cima do gol, tiro de meta para o quilombo. Está aí o Reginaldo recebendo a bola pela direita, Reginaldo que já cruzou a bola para a grande área, acabou cortando a zaga do amigo de terça, vai ficando com a lateral quilombo, já cobrada. Recuperando a bola aí o amigo de terça, a bola com o Dinho, está pedindo falta lá o Dinho, mas não teve nada. A lateral aí para o amigo de terça para ser cobrada, preferiu jogar para a lateral esquerda do quilombo, que a bola acabou saindo pela lateral novamente. Agora o quilombo cobrou, está aí recebendo o Gilson que deu um chapéuzinho. Está aí o Gilson, o Gilson que é um dos artilheiros do time do quilombo. Está aí o Reginaldo cobrando a falta, acabou preferindo a bola para o Gilson que já volta para trás um pouco, tentando aí. Está aí Reginaldo recebendo a bola, Reginaldo. E acabou ficando com o monobloco, o monobloco tocando com o Reginaldo, que acabou recebendo a bola aí, novamente o Reginaldo na frente, tentando o gol. Acabou sobrando para a zaga do amigo de terça, acabou tirando. Esse é o Dinho, que já está subindo para o ataque, o amigo de terça. Pode tentar o segundo gol aí agora, o amigo de terça. E a bola acabou saindo aí pela lateral direita. Apita o árbitro, Paçoca, dano final aí do jogo entre quilombo e amigos de terça, que você acompanhou aí pelo nosso canal do YouTube da Rádio Imperatriz. Os gols foram marcados pelo quilombo, pelo camisa 10, o Gilson e pelo camisa 9, né, que você confere aqui pela rádio Imperatriz, que é o Denilson. Fizeram para o quilombo e já o Carlinhos fez o único gol aí do amigo de terça, que acabou perdendo novamente aí esse segundo jogo aqui no campo do Freitas, que você acompanha pela Rádio Imperatriz.